Você tem facilidade de aceitar as pessoas? Você é tranquilo para aceitar as pessoas? Será que você não aceita bem as pessoas e você nem se aceita bem? Por que você não aceita a forma de ser do outro? Qual é o limite de aceitação para a atitude, para a costura de alguém? Tudo isso a gente precisa conversar. Mas por hora, por favor, se inscreve no meu canal, toca no sininho, para que diariamente você receba uma comunicação e assim você possa assistir um vídeo que fala da Palavra de Deus. E todos os dias, se você receber um pouquinho da Palavra de Deus, você vai estar muito mais forte para as suas decisões, para as suas conclusões, para você ter um sistema de definição de regras claras para aquilo que vale e para aquilo que não vale a pena na sua vida. Para que você não viva de um discurso vazio, mas você viva uma realidade da sua comunhão com Deus. Bem, hoje eu quero pensar com você no texto de Romanos, no capítulo 15, versículo 7, que diz assim, aceitem-se uns aos outros, assim como Cristo vos aceitou. É muito importante pensar que as pessoas são diferentes. As pessoas estão em momentos diferentes. Por exemplo, eu estou aqui num avião. Para eu estar aqui, teve gente que trabalhou sob pressão, prazos, teve gente que trabalhou com ruídos, teve gente que foi em pé num balcão muitos dias, mas também tem gente que chegou aqui cansada, já veio de um outro local, está talvez aqui numa escala por muito tempo, a viagem teve algum tipo de contratempo. Ou seja, cada pessoa vem com uma história, cada pessoa vem com uma luta, cada pessoa vem com suas dores, cada pessoa vem com suas carências. E aí, quando a gente se encontra, a gente muitas vezes não tem o tratamento, não tem a atitude, não tem a postura mais agradável para o outro. E é nessa hora que a gente entra em conflitos, em guerras, em brigas, em discussões, porque os nossos limites já estão meio cansados, os nossos limites já estão fragilizados. Se uma pessoa, depois de um dia de muita luta, fala meia palavra, já é o suficiente, às vezes, para desestabilizar emocionalmente alguém. Mas será que a gente consegue compreender isso no dia a dia? Será que a gente consegue, primeiro, entender os nossos limites, para a gente não forçar a barra, para a gente não tentar conversar na hora que não dá, para a gente não tentar se expor a uma situação que a gente não tem como lidar, para a gente não tentar resolver um problema, sem emocionalmente estar preparado naquele momento para isso? Segunda questão, será que nós estamos preparados para poder lidar com o próximo? Lidar com a atitude do próximo? Lidar com a carência do próximo? Lidar com o jeito do próximo? Lidar com a cultura do próximo? Algumas coisas são muito normais. Tem pessoas que falam de um jeito que parecem que estão brigando, mas não. É o jeito da família, é a forma de viver do local onde viveu, é a cultura do país de onde veio. Quando a gente consegue ter uma palavrinha, a gente consegue lidar melhor com as pessoas. E a palavra é empatia. Empatia nada mais é do que se colocar no lugar dos outros. tentar entender na visão do outro, no prisma do outro, o que pode estar acontecendo. Quando eu chego para ser atendido num balcão, eu sou mal atendido, a minha tendência é tentar retrucar. Claro, porque a minha vaidade, ela não me permite ser ofendido. mas quando eu tenho empatia, eu posso perceber que tem uma pessoa ali que talvez seja muito boa, ela simplesmente não está num momento legal, não está num momento feliz, não está num momento sábio, não está num momento alegre. Então é a hora de repensar a forma de lidar com aquela pessoa. nessa viagem que eu estou terminando agora aqui com esse voo, eu tive que lidar com uma pessoa que ela não foi tão agradável no momento em que a minha reserva num hotel estava cancelada. Mas aí eu fui conversando, fui levando no jeitinho, fui batendo um papo, você acredita que ela riu comigo, ela brincou comigo, e depois ela fez de tudo para tentar resolver o meu problema. Por quê? Porque quando eu não entrei no jogo da vaidade, eu não tentei resolver o problema nas minhas forças e na minha vaidade, fluiu uma empatia, fluiu um relacionamento, fluiu uma humanidade, fluiu um carinho. é possível aceitar as pessoas, mas o texto de Romanos diz aceitem-se uns aos outros, assim como Cristo vos aceitou. Sabe o que o texto está dizendo? Que tem algo a mais. E quando você aceita as pessoas, você está declarando que você é uma resposta de amor de Deus sobre a vida da pessoa. você está declarando que você é uma fonte de oportunidade para aquela pessoa repensar o jeito que está agindo. Porque nem todo mundo reage do jeito que ela merecia que houvesse uma reação. Aceitar uns aos outros é não olhar a cor, é não olhar a idade, é não olhar a procedência, é não olhar nem a falta de educação. porque talvez para a criação daquela pessoa aquilo não seja falta de educação. Aceitar as pessoas é amar incondicionalmente. E isso muda a história das relações humanas. Um cristão não pode abrir mão de ter relacionamentos sábios, de aceitação. e essa aceitação é a oportunidade para que as pessoas conheçam o amor de Deus através de nossas vidas. que você seja o instrumento de Deus na vida de alguém. Fique na paz. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto